Eles conquistaram a televisão. Ninjago! Agora, seus ninjas preferidos vão conquistar o cinema. Isso parece dificilzinho. De apavorantezinho. Mas quer saber? Estamos prontos. Muito ninja! Ai, ai. Sem gracinha, Garmadon. Vai embora de Ninjago. Prometo pra ti. Por que que tá com a mãozinha atrás das costas? Tá fazendo o que aí? Tá cruzando os dedos? Como é que eu posso cruzar os dedos? Olha só minhas mãos. Lego Ninjago, o filme. 28 de setembro nos cinemas. 28 de setembro nos cinemas.